Música Olha a noite desse sábado, a equipe da polícia militar vai fazer aqui a apresentação aqui na delegacia aqui do rapaz Tá aqui na viatura, vai ser apresentado aqui nesse momento, cidadão aqui E aí tá aí, ó, ele vai ser apresentado, tá aí algemado E aí ele agora vai ter que ser apresentado aqui no plantão central Foi o que aconteceu lá, cidadão? Só discussão banal mesmo O senhor bebeu hoje? Bebeu, bebeu, né? Aí ele conversando aqui de boa com a gente aqui, tranquilo, tranquilo Nós vamos entrar aqui, vamos entrar aqui na parede das lamentações Conversar aqui com ele aqui, peraí Foi que houve lá Não, deu toda a resposta Não, só discussão banal mesmo É só ex-companheiro, né? Não, assim nós convivíamos juntos, né? Mas através dessa discussão, né? O senhor tem filho com ela? Não, agora que ela tá gestando agora, né? Ah, ela tá gestante? Não, não, não testei o dedo nela Tá lá, aí vamos ver o corpo de delito pra ver, né? O senhor quebrou lá a casa lá, o portão, a coisa? Não, negativo, né? Não, não, aí vamos acusar Agora, é tipo assim, o jeito que tem a lei da mulher tem a lei do homem, né? A lei do homem Isso, eu vou agir contra a minha Se não achar nada que eu fiz, eu vou entrar contra a minha Quanto tempo aí que vocês estão separados aí? A verdade que ela tá grávida? Isso, isso, tá assim Você tem consciência disso? Tem sim Não, é assim, dependendo Ela entrou, ela entrou como se eu fosse um, achasse que eu fosse um vagabundo Não, não sou vagabundo, é o trabalho, entendeu? Eu trabalho O trabalho de quê? O meu irmão, vem aqui O trabalho de quê? Passar por ela, gastar por nada Aqui, eu trabalho em depósito de construção, né? A história da Bela Vista 3M, construção ali Mas qual foi o motivo da confusão aí, irmão? Parece a discussão banal mesmo Aí, tornou-lhe sim, mesmo Vocês estão separados? Rapaz, agora nós estamos, né? Agora, com a coisa dessa, eu pensei Nunca acontecia, né? Através de outras confusões, outras brigas Mas a confusão, é com o S1, briga de casal, o que aconteceu? Doutor, pra mim fica dificultoso, já tenho de falar, entendeu? Eu só vejo o meu trabalho Eu só vejo o trabalho pra casa Como é teu nome? Entendeu? O Antônio Evandro Ferreira, que era aí O Antônio Evandro, né? Isso Vai lá na Casa de Matrias de Constituição Isso, 3M, construção na Estrada da Bela Vista Tem nenhuma passagem por nada, por nada Nunca foi preso? Nunca fui preso na minha vida, não teve nada à justiça Eu sempre fui honesto Sempre trabalho, sempre fui humilde Sera de perdoar Agora, só que aí eu vou entrar, não O direito, a mulher tem, eu não me entendo, eu sou homem Entendeu? Eu vou entrar com... Você quer protestar ela agora? Eu acho Ah, mas eu não tô no meu direito Tá Então pronto, eu vou em frente, entendeu? Eu não ia fazer isso Mas só que... Mas o que aconteceu mesmo? Como foi o motivo dessa... Discussão banal Só houve a discussão banal de boca Discussão de boca Não teve transcrição de irmão Briga de casal Entendeu? É isso, só isso mesmo Não teve mal que isso, não Não, não, só em palavras Em palavras de boca, é isso É Ela chegou a dizer o que pra ti? Não, ela não falou nada Apenas eu tava lá dentro do quarto arrumando minhas coisas Mas eu pensei que não, a guarnição tava lá Aí eu fui o início Qual foi o início da briga? Por que a briga? A discussão? Ah, não É moda uma ex minha, não tem Hã? Uma ex mulher minha Ah, por causa de uma ex? É Só por isso aí Mas eu não tenho mandado não Porque agora não Se eu tivesse mandado eu era um vagabundo, né? Mas não tem não Eu sou o cabra trabalhador Estávamos aí fazendo rondas aí Pela cidade Quando o Copom nos informou Que na Terra do Sol 4 Estaria acontecendo lá uma atriz familiar De imediato nos deslocamos pra lá E constatamos que o conduzido aí Teria arrebentado a porta da residência Quebrado lá vários eletrodomésticos E tava tentando agredir a sua ex-companheira Por não aceitar o fim do relacionamento E podemos perceber no momento lá Que ele estava visivelmente embriagado Totalmente transtornado Precisamos lá de usar do uso moderado da força Pra poder contê-lo E algemar Pra conduzir aqui pra delegacia E assim foi feito Ele foi conduzido Pra a presença aí da autoridade policial E aí E aí E aí E aí